O que foi aí? Pessoal, estamos no periscope do Multishow, tá? Oi? Periscope do Multishow. Aí, galera. 6 graus abaixo do zero. Bora, galera. Agora vai voltar com 6 graus abaixo do zero. Pô, aqui é o chapéu. Fala, Tu. Oi, galera. Vamos junto. Aí sim, aí é massa. Cara, mas você não caiu, gente. Como é que foi aí? Você foi aí. Aqui, ó, que a gente dá o sangue, entendeu? E eu fiquei sabendo que nós estamos em sétimo lugar no Twitter. Como é que é a parada? Último lugar no Trend Topics. Qual os nomes desses Trend Topics? Estamos no sétimo lugar? Sétimo lugar no Trend Topics no Twitter. Segunda neja na casa do TVZ. Segunda neja na casa do TVZ. Segunda neja na casa do TVZ. Hashtag. Bota aí, gente. Eu não tô sentindo meu dedo. É verdade. É verdade. Não tô sentindo meu dedo. Nesse dedinho eu tô sentindo meu dedo. Juro que Deus, esse dedo é que tá dormindo. O que será? Vamos ter que amputar. Pessoal, a gente tá ao vivo aí no Periscope, tá? Deu uma loja pro Periscope. Fala, galera do Periscope! Fala, Periscope! Vou sentar, tá? Pode todo mundo sentando aí. Tá sentando, pessoal, por favor. Cadê o Periscope aqui? Deixa eu falar com esses lindos. Tudo bem com vocês, seus gatos? Vocês estão gostando? Porque isso tá uma delícia poder estar aqui, hoje nesse calor do Rio Grande do Rio Grande do Rio Grande do Rio. Tá uma delícia ver com esse chapéu, porque depois que eu vou no boi ali, o chapéu não vai ficar assim não. O chapéu não vai ficar assim, ó. Vou vim bruto! Obrigada, amor! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí E aí E aí E aí E aí E aí